Olá e bem-vindos para mais um episódio. Apenas que ele vai começar meio ruim já. Aqui temos um inimigo aqui. Nos atacando. Piratas, vamos atacar agora. Não, não é legal essa aí. Ele não tem nada de defesa. Pode ver meu lugar está bem mais escuro do que antes. Mas agora... Alguém está atrás das minhas coisas. Eu não pesquisei defesa ainda. Piratas são piratas, femininas ambiciosas e sem noção. Fugir ou lutar. Eu tenho uma diplomacia aqui. Vamos ver como é que isso vai... ...prosseguir. Onde é que está indo? Tá, como assim? Pensão. Pensão. Espão. Se inscrever. Então, vamos ler a gente que ainda não vai fazer isso. Estão quebrando nem um piso os desgraçados... O Davidão voltou ainda... O robô não tem arma? Eita, isso é bullying? O robô não é bom? Não posso trancar essa porcaria... Ah, droga... Filho, droni... Eu mandei ele voltar... Chega... Esse cara lá tá dando... E esses não voltaram ainda... Vou depender de vocês pra depender a nave... Isso aí é problema... Tem que construir mais robôs... Que eles são bons para o duelo... Para a defesa... As vontades aqui para construir... A última setora aqui... Ah, meu mercador me salvou... Eu tinha um monte de placa de... Aço e vidro para vender... Então agora passou e construí muito mais... Agora sim... Isso diz que eu tinha comprado mais vida do que isso... Como assim... Falta grão de café... Aqui em crescimento... Não dura muito tempo não... Não dura muito tempo não... Os pessoal... Eles não olhando... Sua merda! Isso foi liggerging! Não problem balanced! Sim, olha... Ah, diferente! E, por exemplo... Errei... Agora dá pra 29 segundos... Vamos conseguir mais energia, dá para pesquisar e construir mais coisas. Vamos continuar removendo as coisas aqui, ai ai, eu tentei frio o choro meteoros, mas como aqui o jogo resolveu fazer essa sacanagem de dividir em 3, ela nos chamava igual por causa que tinha 3 sessões na nave, agora que está demais e o choro meteoros me pegou, vamos ver o estrago então, lá vem eles, vai pegar os meus motores né? Aham, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aham, vamos lá. Vamos encontrar isso aqui então, fazer umas rochas e um ferro. Reconstruir então. Bem, as coisas estão progredindo mais, normalmente as coisas de materiais estão sendo chata. Outra vidro, outra silicone, tem que expandir mais memória para poder pesquisar mais coisas, só que isso também gasta e se divida essas coisas. Tá complicado. E agora está até tomando comida até. Uma cozinha automática trabalhando sem parar para fazer hambúrguer de soja não é rápido bastante. Acho que vou trocar isso aqui mesmo para... também fazer... uma boca de soja... não? Como assim? Não atualizou? E parece que chegamos então ao nosso game over aqui. Temos piratas atacando. E é do nada. Temos três pessoas e um robozão. Já vão tacar meus botes de... Ah, morreu desastre acontecer. Vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer alguma coisa? Vamos ver como fazer ele atacar diretamente? Não, vamos ver aqui primeiro. Eu também estou roubando o aço... O que está acontecendo aqui? Vai matar um dos meus carinhas... O que está acontecendo aqui? Agora marca como se fosse a minha facção... Não estou entendendo nada... Estrela Poker foi embora... Não entendi nada... Ainda tenho vontade de dizer que é a minha facção... O rabo de vocês... Por que vocês não fizeram nada dos seus gatunos? Eu vou fazer sua cera quando tiver todo mundo bem equipado... Eu vou continuar o dissente... Será que não estou dando conta ainda? Olha só que batalha mais horrível... Tomate cru cara... Cadê os meus... Coisa? Cadê tudo? O que você quer delete? Não vai pegar ninguém ali... Vem pra cá... 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 O combate é uma porcaria... Ah? Agora vocês chego? Tchau.